Porque se as pessoas veem o senador da República, ir para o microfone e dizer que agora acabou, que nós não temos mais que obedecer a lei, que agora é desobediência civil e que nós vamos falar grosso e que a esquerda tem que ir para o... aspas, a esquerda tem que ir para o pau, o que é que eles entendem? Nós temos que ter, no mínimo, um certo código de conduta aqui. Senhor presidente, eu vim aqui correndo do plenário, mas o senador Medeiros já tinha acabado sua fala porque ele disse que está entrando no Conselho de Ética contra mim, contra a senadora Glaze e, no meu caso, por falar em desobediência civil, que eu estava incitando a violência. Eu perdoo o senador Medeiros pela ignorância. Ele foi muito mal assessorado, o senador João Alberto. O termo desobediência civil é um termo que está ligado a manifestações não violentas, manifestações pacíficas. Se ele fosse estudar ou mandasse o gabinete estudar, ele ia perceber. Sabe quem fez desobediência civil? Gandhi. Mater Luther King. Começou com o Henry Turore, nos Estados Unidos, que, quando teve a guerra dos Estados Unidos contra o México, os Estados Unidos se apropriou de metade do território mexicano, ele disse que iam não pagar impostos e foi preso por isso. Então, olha só! Eu devo dizer que o direito à resistência existe escrito na Revolução Francesa nos direitos dos cidadãos, o direito à resistência, à tirania. Thomas Jefferson, pai fundador da Constituição norte-americana, falava também direito à resistência. Até John Locke falava em direito à resistência, contra uma tirania. Agora, senhor presidente, quero dizer aqui. Nós achamos que o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Quero me dirigir aqui aos senadores e senadores dos mais diversos partidos. Nós lutamos muito para reconquistar a democracia nesse país. Tivemos uma ditadura militar. E fizemos a Constituição de 88. Na Constituição de 88, teve um pacto pela redemocratização. A Constituição cidadã do doutor Ulisses teve os direitos sociais, que foram rasgados pela Emenda Constitucional 95. E tinha um acordo político, que todas as forças disputariam o poder em cima de alguns princípios. Voto popular, eleição livre e democrática. Senador João Alberto, nós achamos que esse pacto está sendo rompido. Rasgaram 54 milhões de votos da presidenta Dilma Rousseff, que não cometeu crime algum. E todos os senhores aqui sabem disso. E agora estão querendo dizer que o candidato que lidera as pesquisas, que representa o campo popular dos trabalhadores, não pode ser candidato. E isso aqui é muito grave. Eu, quando olho para a história, vejo, infelizmente, a democracia não é a regra na nossa história. Infelizmente, é a exceção. E está havendo isso num momento político como esse. A condenação do presidente Lula é um escândalo. Todos sabem que não provaram aquele apartamento triplex, não era dele, mas condenaram o presidente Lula. Numa decisão do TRF em que três desembargadores acertam na mesma dosimetria. Doze anos e um mês. Sabe por que um mês? Porque se fosse só doze anos, estava prescrito. Colocaram um mês a mais para não estar prescrito. Esse processo não é um processo justo. E aí eu falo de desobediência civil, falo de direita à resistência. Nós vamos tentar mobilizar esse povo para recuperar a democracia brasileira. Quem acha que vão fazer tudo isso e nós vamos ficar parados? Não! Nós lutamos muito na história desse país pela democratização. Nós derrotamos a ditadura com o povo nas ruas. E nós vamos colocar povo nas ruas, porque esse projeto que está aí não se sustenta. Então, eu quero dizer aqui a esse senador, infelizmente, volto a dizer, o problema dele, por repetidas vezes, é falta de assessoramento. É falar por impulso. Eu não vou permitir que um debate desse seja feito com tamanha ignorância, conduzindo esse processo. Agora digo, senador, presidente, vai haver resistência nesse país. Nós não vamos descansar enquanto não recuperarmos a democracia nesse país. E ninguém pode impedir candidaturas a não ser o povo. É o povo que tem que eleger um presidente da República. Então, trago aqui, porque nós voltamos, esse ano, indignados com o que está acontecendo. Sabendo que é um aprofundamento daquele golpe que houve com o afastamento da presidenta Dilma. E quem mais sofre é o povo. Porque só em 2017 são 3 milhões e meio a mais de desempregados. No ano de 2017, 600 mil desempregados a mais sem carteira. Os empregos que estão sendo criados são todos sem carteira, informais. Empregos com carteira assinada estão diminuindo, não param de diminuir. Então, eu trago aqui meu protesto. Essa fala, volto a dizer, sem base alguma dos senadores...